Pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite pessoal do Facebook. Vamos entrando, vai compartilhando essa live, tá? Hoje a nossa live vai ser de buquê de chocolate para o dia das mães. Uma ideia bem legal também para o dia dos namorados. Um faça e venda super legal para você que quer trabalhar com chocolate agora no dia das mães. Vamos entrando, gente. Vou dar uns minutinhos aí para vocês. Vão entrando. Vou dar dois minutinhos aí para vocês entrarem, tá, gente? Vamos lá. Deixa eu pôr gelar um pouquinho aqui, que daí vai fixar melhor, né? Vamos entrando, gente, para a nossa live. Hoje é aquele dia daquela live que todo mundo estava esperando, do buquê de chocolate. Boa noite, Natália. Seja bem-vinda à nossa live. Vamos, pessoal. Vamos entrar que eu estou. Estava ansiosa para fazer essa live aí para vocês. Que o resultado, tenho certeza, que vai ser lindo, tá, gente? Então, eu vou fazer aqui a montagem de dois tipos de buquê, tá certo? Aí você vê o que te agrada mais, o que você consegue vender melhor. Lembrando que todos os ingredientes você encontra lá no Marimel. Até os utensílios aqui que eu vou mostrando, eu vou te falar que você encontra lá no Marimel, tá certo? E nós vamos conversando. Qualquer dúvida que você tiver, pode ir mandando tanto no Instagram quanto no Facebook, tá? No Facebook eu vou vendo e vou respondendo. No Instagram a Geisa está ali, a Geisa vai vendo e vai respondendo. A live vai ficar salva aqui no Facebook da Marimel. Vai ficar salva no Instagram também e no meu Facebook também. Então, não tem desculpa para nós assistir, tá certo, gente? Vamos começar, então. Pessoal, nós vamos fazer o buquê, tá certo? É um buquê mesmo. E para esse buquê eu vou estar utilizando morangos, tá? Como que eu vou selecionar esses morangos? Esse morango tem que ser hiper fresco, super fresco, tá? Não dá para ser morango de mercado, aquele mercado que deixa lá muito tempo. Não pode ser aquele morango amassadinho. Não pode ser morango que está soltando água, tá? Tem que ser aquele morango bem bonito e bem firme, novinho, tá? Então, se você tem um fornecedor de morango aí que te atende, você já reserve os seus para o dia das mães, tá certo? Para ele te entregar um morango bem novo, bem fresco, colhidinho, bem próximo da entrega dele para você. Porque se esse morango ficar tempos na geladeira, tempos no supermercado e amassar, já não vai dar o resultado que a gente está querendo para esse buquê, tá certo, gente? Então, esse morango tem que estar espetacular. Para a live de hoje, eu liguei para o meu fornecedor e encomendei para ele segunda-feira. Eu falei, me traz morango quarta, ele mais perto você me avisa. Porque olha a pressão, né, gente? Oi, Claudimara, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa live. Aí, ontem, mandei mensagem de novo, né? Falei para ele, não esquece dos meus morangos para amanhã. Ele, beleza. E ele veio trazer. E ele traz os morangos fresquíssimos, né? Então, a gente já tem esse companheirismo aí, essa parceria e eu confio plenamente nessa entrega de morango. Então, você procure ter os seus fornecedores e procure um morango bem lindo para fazer esse buquê que vai bombar, tá? Gente, invista nessa dica de dia das mães aí que você vai se dar super bem. Vamos lá, então, gente. Eu vou dar opções aqui para você trabalhar. Olha, temos aqui o isopor, bem fácil de encontrar. Temos aqui a espuma floral que você encontra na floricultura. Vou mostrar para vocês. Ela vem assim. Não vou mexer muito, gente, porque ela solta um pozinho que não é comestível, é tóxico, tá? Então, nem vou mexer muito nela. Espuma floral, tá? Ela vem num tijolo assim, gente, ó. Vocês viram que eu cortei no meio. Essa aqui, eu vou trabalhar com ela. Eu embalei com filme plástico, tá? Toda vez que a gente vai mexer com o alimento, tem que dar uma protegida. Estão vendo? Ela vem assim. É uma espuma floral. Muito fácil de encontrar. Qualquer floricultura tem. Eu tenho o isopor, tenho a espuma floral e também tenho esse copo comprido aqui. Também é uma mão na roda, tá? Oi, Leone, tudo bem? Copo comprido, espuma floral e o isopor. O que você tiver mais fácil aí que apoie. Tem que dar apoio, tá? Vamos lá, então, gente. Vamos começar. Pra começar aqui, eu vou precisar de palitos. Esses daqui tem 25 centímetros, tá, gente? Olha lá. 25 centímetros. Eu já dei um início, né, gente? Já banhei alguns aqui pra vocês. Lógico, né? Até pra secar e a gente montar sem ter problemas. E aqui, deixa eu colocar a minha bailarina pra dar uma altura pra vocês. Eu derreti um potinho com chocolate ao leite, um potinho com chocolate branco. Aqui eu estou usando a cobertura fracionada da Selecta, esse daqui, tá? Ao leite e branco. Esse aqui. Se você quiser colorir, você pode utilizar o corante da Namur da Selecta pra chocolate e pode colocar vermelho, salmão, azul, a cor que você quiser, tá certo? Aqui eu vou fazer branco e preto mesmo. Olha aqui, gente. Derretida. Derretida. Porém, não está quente, tá? Eu derreto, mas eu espero. Essa cobertura dá uma esfriadinha, tá? Ela vai chegar em uns 36 graus, mais ou menos. Tô procurando a caixa de morango que estava... Ah, tá lá na geladeira que eu coloquei pra gelar agora. Gente, coloquei o morango um pouquinho na geladeira, pra ele dar uma esfriadinha, pra nossa cobertura secar mais rápido por conta da live, tá? Mas eu acho melhor banhar ele em temperatura ambiente. Se tiver um tempo fresco como hoje, não tem problema. Por conta da live, eu coloquei... Acabei de pôr na geladeira, na verdade, pra ele dar uma esfriadinha, pra vocês verem secar mais rápido, tá bom? Vou pegar lá o morango e já volto aqui pra gente já começar o nosso buquê de morango com chocolate. Vamos lá, então, gente. Olha, vou pegar os morangos. Morango, tá? O que eu faço? Puxo os cabelinhos dele pra baixo. Todos, tá? Faz com calma, não precisa ter pressa. Então, eu puxo o cabelinho aqui, ó. As folhinhas pra baixo, tá? Venho com o meu palito. Firme, seguro firme. Por isso que o morango tem que estar ótimo. E espeto aqui, tá? Olha lá. Bem firme, ó, gente. Fica super firme, certo? Vou fazer mais. Puxo todas as folhinhas pra baixo. Olha lá. Venho aqui bem no centro e espeto. Ok? Ó, super firme, tá, gente? Olha lá. Tá dando pra acompanhar. Gente, como é que tá o som e a imagem aí pra vocês? Vocês estão conseguindo me ver bem? Estão conseguindo me ouvir bem? Não tá tremido nada? Olha lá. Certinho? Vou espetar mais um aqui pra vocês verem, ó. Puxo as folhinhas pra baixo. Venho com a ponta do meu espeto e fixo. Ok? Então eu tenho aqui, gente, quatro morangos fixados, tá? Vou banhar dois no branco e dois no de chocolate ao leite pra vocês aí. Como eu disse pra vocês, eu derreti minha cobertura. Ela pra derreter vai dar uns 40, 42 graus aí. Vou deixar descer um pouco essa temperatura. Eu não posso... Gente, se eu colocar o morango quente aqui, já vai dar uma pressão no morango que é... É delicado. Obrigada, Cá. Obrigada, tá? Então ele tem que tá morno pra frio. Derretido somente, mas frio. Porque ele vai cristalizar mais rápido e vai firmar no morango, tá certo? Se eu coloco muito quente, além do morango dar uma sofrida aí nessa cobertura quente, demora mais, pode escorrer. Então tudo isso você evita se ele tiver mais friozinho. Vamos lá pra banho agora, tá? Vou mostrar pra vocês como que a gente faz. Deixa eu tirar essa colher daqui. Deixa eu colocar um apoio aqui pra não sujar minha mesa. Olha lá, gente. Vou... Quer que eu ergo aqui? Fica melhor erguendo pra vocês? Tá dando pra ver aqui? Tá ali, onde você tava, tava legal também. Aqui? É. Então vamos. Aqui, tá? Olha, gente. Cabelinhos pra cima, morango pra baixo. Não precisa pegar pote grande, tá, gente? Pega potinho pra você economizar. Aqui você otimiza bastante o teu trabalho, tá? E vou rodando esse morango aqui, ok? Já tá dando água na boca, vai seguir rápido. Gente, ó, e vou rodando aqui, tá? Esse trabalho é delicado. Você vai fazer com paciência, pelo amor. Se você deixar o chocolate bem friozinho, é rápido. Agora, se você colocar ele no chocolate quente, você vai ficar aqui assim, ó. Tá? Vai dar uma mão de obra lascada aí. Então deixa esfriar bem seu chocolate. Pra ele, quando você pôr no morango, ele já dá uma cristalizada. Deixa ele ficar bem friozinho, tá? Ó, ele vai perdendo brilho devagar. Quando eu vejo aqui que ele já tá endurecendo, que ele tá perdendo brilho, eu já posso colocar no meu isopor pra secar de vez, tá certo? Ó, vai rodando pra não pingar, pra não vazar, tá certo? Ó, vai fazendo esse movimento. Eu acho que aqui tá de boa já. Já vou pôr aqui, gente, ó, no meu isopor. Certo? Vamos pro outro. Olha lá. Cobertura branca. Rodo. E vou... Tirando o excesso aqui, tá? Olha lá. Pode dar uma batidinha, se você ver que tá muito. Ok? Ó, vou rodando. Tá? E eu já vejo que ele começa a dar uma cristalizada, tá certo? Ele começa a querer esfriar. Então, eu vou rodando pra não ficar pingando e ficar babando aqui, tá, gente? Porque senão fica, né? Você tem que fazer um trabalho limpo, tá, gente? Pra montagem vai facilitar, vai facilitar em muitas coisas. Então, tenha paciência, o chocolate é delicado, tem que ter paciência mesmo, tá certo? Ó, vou espetar aqui. Agora eu vou pegar a minha cobertura ao leite, tá, gente? Deixa eu ver se ela tá... Essa aqui tá até fria demais, já. Eu vou dar uma aquecidinha nela de 20 segundos, tá, gente? Porque ela ficou aqui, ela já... Tá no ponto demais, ela pegou consistência. Eu vou dar uma aquecida aqui. Vou pôr 20 segundinhos porque ela ainda tá maleada, só que ela tá muito, né, resistente. Então, olha aqui, gente, ó. Eu vou espetando assim os meus morangos, tá certo? Dessa forma. Se você quiser colocar no copo grande, também dá. No isopor e na espuma floral, você consegue dar distância. No copo, é melhor pra montagem. Pra secagem, é bom que seja isopor mesmo, tá, gente? Ó, aqui. Deixa eu dar uma mexida boa, né? Por conta da temperatura, tá bom? Eu não quero colocar meu morango num chocolate quente, de jeito nenhum, tá certo? Então, eu vou mexer bem. Eu coloquei só 20 segundos potência média. Eu vou mexer bem pra ele não pegar a temperatura muito alta e ter aquele problema de demora pra secar o morango. Certo, gente, ó? Vamos agora pra cobertura ao leite. Deixa eu tirar minha colher. Olha o nosso morango. Deixa eu limpar minha mão aqui, gente, senão eu já começo a ficar melando as coisas. Deixa eu passar um álcool aqui no meu paninho. Começa a melar já. Olha lá, gente. Folhinha pra baixo. Tá entendido esse processo, né? Olha que firme, gente, ó. Totalmente firme, tá? Por isso que o morango tem que estar novinho. Mergulho aqui na minha cobertura fracionada. Essa aqui é o leite. Pode ser meio amargo, pode ser a blend, a que você quiser, tá certo? Ó, mergulho, rodo. Vou rodando. E aguarda ele dar uma secadinha. Quando eu ver que tá dando aquela secadinha, que vai perdendo esse brilho, eu vou... já pôr pra secar lá, tá certo? Olha lá, gente. Ele começa a secar bem aqui, aí ele vai subindo, tá? É sempre assim. Ó, mais um pouquinho só, ele vai tá sequinho. Faça com paciência esse processo, é um processo importante. Você vai ter sucesso na sua produção se você fizer dessa forma, tá? Não faz correndo, não faz nervosa. Faz com paciência, tá? Trabalhar com chocolate de manhã cedinho e à noite é 10, tá, gente? Super rende o trabalho. Olha lá, já vou pôr escorrer no meu isopor. Agora, eu vou passar no granulado o meu morango. Vou mostrar pra vocês como que a gente faz esse processo, tá? Morango no espeto, ok? Vou mergulhar aqui na minha cobertura girando. Olha lá. Girando, continuo girando. Tá dando certo pra pegar aí. Pessoal, o som tá bom, a imagem tá boa, vão me dizendo, tá, gente? Que é importante a gente transmitir aí pra vocês com qualidade. Ó, tô tirando o excesso, tá, gente? Tirei o excesso, vou pôr meu chocolate pra cá e vou vir aqui no meu granulado, tá dando pra ver bem aqui? Uhum. E vou rodar no granulado agora. Cês tão vendo como que é? Ó. Coloca o granulado numa tigelinha. Não coloque em coisas grandes que vai te dar desperdício. Uma xícara, potinhos, tá? Vai dar super certo. Ó, roda no granulado e eu tenho morango. Tá dando pra ver bem aqui no Instagram? Perfeito. Olha lá, gente, o nosso morango. Todo cheinho de granulado. Uma gracinha, né? E vou pôr aqui pra secar. Então, nós temos os morangos banhados e temos o morango aqui com granulado, tá certo? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou aquecer minha cobertura que está nesse saquinho e vou fazer um rococó nas minhas rosas. Se você não quiser fazer, não precisa. Mas eu vou fazer pra mostrar pra vocês todas as possibilidades. O que você não achar que é legal pra você, você descarta. Mas vamos fazer todas as possibilidades que é melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta de informação. Então, eu tenho aqui as coberturas fracionadas, a branca e ao leite. E eu vou aquecer elas, porque elas estão duras, tá? Dentro do saquinho a gente pode aquecer. E assim que ela amolecer, ficar molinha, eu vou fazer um rococó nesses morangos aqui, tá certo? Ela quer o saquinho PP, senão não dá problema. Pra você aquecer no saquinho, gente, tem que ser saquinho PP, tá bom? Porque ele é resistente, você pode pôr no micro-ondas que você não vai ter maiores problemas aí, ok? Gente, tá entendido até aqui o que a gente fez? Aí eu já vou mostrar pra vocês a produção de meia hora atrás. É rápido, tá gente? O importante é que você precisa focar. Ter uma boa cobertura pra você trabalhar. Se você for trabalhar com um chocolate nobre, você precisa temperar esse chocolate. Procure trabalhar num tempo mais fresco ou com o ar-condicionado ligado. Morango tem que ser fresquíssimo, tá? Então, procure morangos de qualidade. Olha na bandejinha embaixo, se você vê que tá com aguinha, não compra. Se você vê que tá amassadinho, não compra. Porque se ele tiver amassadinho, ele começa a criar água, o chocolate não gruda, tá? E se grudar, é grudar pra estragar. Então, não adianta, tá certo? Olha lá, nossos saquinhos já estão molinhos. Deixa eu mexer aqui, porque tem uns ladinhos que às vezes não derrete como o outro, tá? Então, eu vou dar uma mexida aqui. E vou dar uma mexida aqui. Vou limpar minha mão, que eu já surrei de novo. Olha lá, gente. Vê se pega aqui, Geisa. Aqui. É, deixa eu desativar até o comentário aqui. Aí. Tá dando pra pegar? Pega assim. Bem aqui? Olha lá, gente. Eu vou pegar. Se você quiser pegar na mão, pegar na mão. Que é mais fácil. Na mão. Tá dando pra pegar aí, gente? Sim. Vou fazer um rococó assim, ó. Ok, gente? Certo? Certo. Vou pôr aqui. De novo pra secar. Deixa eu pegar mais outro pra vocês verem. Vou fazer a mesma coisa. Olha lá, gente. Vou colocar no isopor, que eu acho que fica mais firme. Eu tremo um pouco, tá, gente? Eu tenho um tremor meio esquisito. Então, vamos fazer aqui no isopor, que eu tremo menos, né? Porque daí eu só tremo uma mole e eu tremo duas. Olha lá. Tão vendo? Eu tenho mais aqui pra fazer esse processo, pra vocês verem bem certinho. Olha lá, vamos de novo, gente. Fazer aqui, ó. Começa lá da pontinha e vai girando. Você pode fazer na mão. Eu acho que no suporte fica mais legal. Eu tenho mais firmeza, gente, porque eu tremo. Então, quando a gente treme, a gente tem que procurar um suporte aí. Olha lá. Vamos no marronzinho agora, no chocolate ao leite. Olha lá. Olha lá. Deu uma falhadinha, né? Vamos voltar ali. E aqui. Se você não quiser fazer o rococó, problema nenhum, tá, gente? Faz o que você acha legal. E agora vamos ver a nossa produção, né? Deixa eu pôr a bagunça pra lá, que agora eu não posso sujar nada aqui. Vou precisar de espaço, porque a gente gosta de espaço, espaços. Eu gosto de bastante espaço, porque eu gosto de bagunçar. Gente, eu sou meio bagunceira, tá? Não sei se vocês já notaram, mas quando termina a live, vocês é a mesma situação que fica. Preciso de duas horas pra fazer outra live. Olha lá, gente, que legal. Fica uma situação aqui. Olha lá, gente, os nossos morangos banhados, com granulado, chocolate ao leite, com rococó escuro no escuro, branco no branco. Todos os gostos aí. Certo? Olha lá, gente, tranquilo, né? Não é tranquilo? Vamos combinar que é tranquilo. Deixa eu pôr pra cá minha bagunça. Vamos pra montagem? Tá aqui tudo bem, tá tudo certo. Alguma dúvida? Fale agora, ou depois me manda um direct. Vocês acharam que ia falar cálice para sempre, né? Jamais. Vamos agora pra nossa espuma floral, tá certo? Se você quiser montar no copo comprido, pode, tá? Eu vou montar na espuma floral aqui. Se eu não me adaptar, tá, gente? Acredita, eu tô fazendo pela primeira vez. Só vi, só eu, né, gente? Nunca fiz isso, tá? Vamos, estamos fazendo junto. Então, se der B.O. aqui na espuma floral, a gente parte pro copo comprido, que a gente tem que ter um plano B, tem que ter uma carga na manga sempre, tá? Quem é confeiteira sabe o que é ter plano B, né? A gente tem plano B, C, D. Assim, dá certo. A Amanda tá perguntando qual é a cobertura branca que você está usando. Gente, a minha branca acabou, mas é essa daqui, tá? Selecta Supreme. Essa aqui tem branca, ao leite, blend, meio amargo e amargo, tá? Selecta Supreme, pra você ter esse resultado aí maravilhoso, tá certo? Vamos à montagem, gente. Então, vamos começar. Vou pegar aqui e vou montando, tá, ó? Na minha espuma floral. Vamos montando. Juntinho um do outro. Vocês estão gostando, gente? Vão falando aí. Manda coraçãozinho, pessoal. Manda coraçãozinho. Porque a internet, quando você manda coraçãozinho, ela entende, tá? Fiquei sabendo disso essa semana. Que a live é relevante, tá? E ela vai indicar essa live pra outras pessoas. Então, manda coraçãozinho, interage aí. Porque isso é importante. Eles entendem que a live tá passando conteúdo, tá? Eu não sabia disso, mas eu fiquei sabendo. Ó, vamos montando. Vou pôr mais juntinho. Pra não ficar muito... Tem as flores depois. É. Também tem a flor ainda, né? Tem esse. Esse porém. Tão vendo, gente? Tão gostando aí? Você pode passar o morango no confeito. Você pode, por exemplo, gente. Vou dar um exemplo pra vocês. Passar no chocolate tingido de rosa. E passar no açúcar colorido da Mix Rosa. Sabe aquele açúcar cristal rosa que tem da Mix? Que ele é bem pink, assim? Fica maravilhoso. Ou nas miçangas. Miçanguinha. Granulado colorido. Granulado vermelho. Vai ficar show, tá? Vermelho, dia das mães, tem tudo a ver. Gente, pro dia dos namorados também. Vai ficar legal. Pode investir nesse buquê aí. Vai bombar. Tão vendo? E vamos montando assim, tá? Vocês viram que eu encapei a espuma floral com filme plástico? Porque ela, gente, tem um pó e não é comestível, né? E a gente tá trabalhando com alimento. Então, eu encapei a espuma floral com... Oi, Lúcia! Tudo bem? Eu encapei a espuma floral com filme plástico, tá? Pra ficar mais tranquilo pra gente trabalhar, tá certo? E vai dar tudo certo aqui. Assim a gente crê. Então, tá dando pra ver bem aí, né, povo? Qualquer coisa, vocês gritam. Gritem pra gente, que a gente dá um jeito de solucionar. Olha lá nosso buquê. Como que tá ficando, gente? Olha lá. Firmfort. Vamos lá. Então, a mix, gente, tem um monte de confeito que você pode utilizar aí, tá? Tem um monte de opções. Então, use a sua criatividade. Tem os corantes pra chocolate que você pode colorir o chocolate da cor que você quiser. Então, as opções são muitas, tá? Ai, que legal. Olha lá, gente. Gostaram? Lindo, né? A espuma você encontra nas floriculturas, tá? Chama espuma floral. Espuma floral, tá? É bem fácil. Toda floricultura que faz buquês tem espuma floral. Porque com essa espuma floral é que eles fazem os arranjos de casamento. Aqueles arranjos de centro de mesa, sabe? Olha as nossas rosas, gente. Que vai compor aqui nosso buquê, claro, né? Vamos ver aqui, que eu tô vendo os tamanhos. Vou ter que cortar mais. Deixa eu pegar minha tesoura. Eu cortei um pouco, vou cortar mais, tá? Obrigada, Lúcia. Quanto tempo. Essa aqui é mais, ela é melhor. Essa aqui é mais forte. Vamos pondo as rosinhas. Pode ser a cor de rosa. Que você gostar mais, tá? Essa aqui eu vou pôr na lateral, gente, ó. Já derrubei uma aqui. Porque ela, o caule dela é mais fininho. Aí ali no meio não ia dar certo. Deixa eu tirar essa daqui daqui. E vou pôr pro lado. Listo. Quantos morangos cada buquê? Ô, Lúcia, depende do buquê que você quer fazer, tá? O importante é você colocar preço aí, tá? Faz um buquê, por exemplo, com uns 20 morangos, 10 rosas. Aí você vai em preço, tá? Depende muito do que você quer fazer. Você pode fazer um buquê mini, pode fazer um buquê master, tá? Pode fazer vários tamanhos. Não tem um tamanho assim. O ideal é você montar um grande e um médio, por exemplo, tá? E colocar preço. Falar assim, olha, gente, com essa quantidade de morango e de rosa, é tantos reais, tá? Porque você vai ter que pôr custo aí. Você vai ter que comprar as rosas. Tá, gente? Então, as rosas também. Pode ser a cor que você quiser. Tem cada cor linda, né, gente? Salmão, tem com duas cores, tem amarela, champanhe, né? Aí você faz a sua combinação de cores, o que você vai gostar mais, tá? Fica a seu critério aí. Só não dê muita opção pro seu cliente, não, porque muita opção o cliente confunde, tá, gente? Acaba te atrapalhando aí. Fica firme, espuma, espuma. Tem um dedo segurando. Hã? Tem um dedo segurando. Tem um dedo. Agora tá firme. Então, se você der muita opção demais, o cliente acaba confuso, tá, gente? Nem sempre muita opção é legal. Então, é melhor você fazer um, tirar foto e pôr pra vender, que é mais negócio. Calma aí que já tá com bastante, ele já começa a... Enroscar. Enroscar. Eu não tenho força pra, tenho medo de estragar os palitos. Entendeu ainda? Uhum. Aqui, aqui, você consegue. Hã? Entre esses dois de brigadeiro aí. É isso que? Uhum. Agora é achar, achar o chão, né? Consegue, puxa pra lá. Olha lá, gente. Tem que ser meia quatro mãos aqui, vocês viram, né? Porque tem que ter uma forcinha nos dedinhos aqui. Olha lá. Olha, gente. Só que eu vou abaixar um pouco essa, tá? Porque eu já tô incomodada. Vocês sabem que eu sou meio perfeccionista? Ela tava muito alta. Vamos abaixar as muito altas, querendo aparecer demais. Olha lá, gente. Ô, Lúcia, depende do valor que você vai pagar nas rosas, no chocolate que você vai comprar, quanto você vai comprar, qual o valor que você vai pagar nesse chocolate. O ideal é você juntar tudo que você gastou, tá? Multiplicar aí por três e acrescentar as embalagens, porque vai bastante papel aqui, etc. Eu vou prender a fita. Deixa eu achar melhor. A fita larga tá aqui. Pessoal, estão acompanhando aqui? Deixa eu pôr na bailarina, acho que eu vou ficar melhor, né? Vou erguer pra vocês verem melhor. Tá certo? Tá meio pesado aqui, eu tô com medo de tombar. Mas vamos lá. Qualquer coisa a gente só corre com a mão aqui. Pessoal, agora vamos pegar a fita larga. Ok? E com essa fita eu vou abraçar essa parte de baixo aqui, tá? Vou rodar aqui a fita. Pra dar um suporte pra você segurar, tá certo? E corta aqui. Pode ser um durexinho largo também, não tem problema, tá? É que eu gosto dessas fitonas largas que eu já sou. Olha lá. Prende bem, certo? Tão vendo, gente? Olha lá, gente, como é que fica. Ok? Agora, eu vou pegar um celofane. Como aqui eu tô trabalhando com um produto totalmente comestível, eu vou entregar pro meu cliente e tudo mais, eu vou proteger, tá certo, gente? Ó. Vou proteger. Apesar de se você não quiser fazer isso aqui, vou entregar na hora, depende, tá? Como a gente vai trabalhando e tá trabalhando com produto comestível, eu acho melhor proteger. assim, tá? Eu não sei como vai ficar pra gente tirar foto depois. Ah, então tira pra nós... Tira pra depois colocar? É, é. Por causa da foto, tá? Isso. Mas é legal você proteger, tá bom? Sem terminar já tá lindo? Vamos pôr no papel agora, né, gente? Ó. Então, aqui eu coloquei a fita. Vou passar mais uma fita, tá? Já que eu não vou pôr aquilo ali. Olha lá, gente. Vou passar mais uma fita. Tão vendo, né? Prendendo bem aqui. E vou cortar. Ok, gente? Agora eu vou tirar. A Geisa tá segurando a espuma. Ok. Ai, graças a Deus. Olha lá, gente. Que lindo, montadinho. Vocês viram por que da espuma floral? Pra dar esse formato aqui, tá certo? Agora eu vou dar pra Geisa segurar um pouquinho. Assim. Pra eu colocar o papel, gente. Pra vocês entenderem como que a gente vai embrulhar. Olha aqui. Olha lá, gente. Papel. Eu tenho aqui, ó. Uma folha. Outra folha. Celofane. Tá certo? Deixa eu baixar um pouquinho a câmera. Melhor pra vocês verem aqui embaixo, tá, gente? Que aqui é o que importa. Tá, ó. Vou pegar o meu buquê. Olha lá o buquê. Tá? Vou colocar aqui em cima. Tá abrindo. Vou dobrar assim, gente, ó. Ok? Vou virar pra esse lado. E vou virar pra esse lado aqui. Ok? Vou puxar pra baixo. Olha lá, gente. Agora, Suzy? Como assim? Você chegou só agora? Sua live acabando? Agora, gente, eu pego uma borracha de dinheiro, borrachinha de dinheiro, e vou fazer uma volta aqui no meu buquê, tá? Olha lá, gente. Estão vendo? E agora... Deixa eu só cortar essa ponta aqui, que ela tá muito... Como ela tá solta, ela tá enrolando. Eu vou cortar aqui, gente. Ela vai enrolar em cima da flor, não vai dar certo. Olha lá, gente. E agora eu vou pôr um laço aqui, tá? Deixa eu pegar a minha bailarina, vou pôr na bailarina pra vocês poderem enxergar, porque aqui essa mesa é muito baixinha. Gente, eu comprei um laço pronto na floricultura, tá? Comprei ali no centro. Eu vi esse laço, na verdade, eu fui comprar flor pra fazer um bolo. Vi esse laço lá, eu já lembrei da live, falei, quero esse laço pra mim. e vou prender aqui, tá? Aí eu vou precisar da mão da Geisa de novo. Pra eu amarrar com força. O laço atrás. Isso. Esse dedo aí. Não sou muito profissional. Esse dedo aqui é importante. Olha lá, gente. Olha, gente, pro dia das mães. Ai, deixa eu fazer um print agora, que agora merece. Vamos falar a verdade. Deixa eu desativar aqui. Calma aí, gente. Deixa eu subir eu aqui. Olha lá, gente. Calma aí que já chega a saber isso. Gente, vocês gostaram. Olha que coisa mais... Olha. Gente, mulher é mulher em todo lugar. Recebeu um negócio desse aqui, coração lá. Olha lá, gente. Que lindo. Essa tem uma flor aqui que ela tá meio aparecida. Então eu vou baixar ela um pouco. Olha lá, gente. Agora vamos para o Instagram. Ficou bom? Deixa eu virar assim. Lindo, né, gente? Olha lá. Depois nós vamos tirar a foto e vamos pôr no post aí pra vocês. Gente, não é difícil, né? É fácil. Olha que lindo. Olha que lindo pra você dar pra sua mãe. Pra sua namorada. Pro dia dos namorados. Mas fala que aguenta. Oi, é, versão. Tudo bem? Tem outro. Oi? Tem outro buquê. É, vamos fazer mais um buquê agora. Vocês estão preparados pro próximo? O próximo você vai tirar de letra, tá? Lindo, né, gente? Vocês gostaram? Gente, eu tô apaixonada. Na verdade, eu tava tão preocupada de fazer essa live. Olha o pessoal do Instagram. Que lindo. Gostaram? Vou dar na mão da Geisa. Ela tá achando que ia ir pra ela, tá? Ela tá achando, mas não é. Vamos pro próximo, gente? Porque você sabe que de básico nós não temos nada, né? Lemira, custa assim. Depende de quanto você pagar no morango, depende de quanto você pagar no chocolate, da rosa. Você vai fazer uma planilha com quantidade de rosa que você quer pôr, quantidade de morango que você vai pôr, tá certo? Eu nem contei quantos morangos tem ali. Você quer contar, Geisa? Quantos morangos e quantas rosas? A Geisa vai contar, tá bom? É, porque daí você vai fazer uma planilha de tudo que você gastou, vai multiplicar por três e no final você vai acrescentar a embalagem, tá, gente? Mas enche o olho, não enche esse buquê? Ah, eu fiquei apaixonada. Eu já gostei. Vamos pro próximo, gente? Vocês vão tirar de letra esse. Olha as flores do próximo. Tchan! Aqui eu vou te dar duas opções. Você pode pegar o pega-balão. Isso aqui você encontra na Marimel, tá? É aquele suporte de bexiga. Tão vendo, gente? Suporte de bexiga. Vinte e quatro morangos e dez flores. Ó, aquele buquê ficou vinte e quatro morangos e dez flores. Ficou um tamanho joia, tá? Pra mim seria o tamanho master ali, tá? Se você quiser fazer menorzinho, fica a seu critério. Vamos lá pra esse bombom de sonho de valsa, que vai ficar uma graça também. Sonho de valsa, pega balão, coloca um cola quente. Outra opção, pregar com o palito no fundinho do bombom, tá? Eu acho que assim, gente, a durabilidade é maior, porque a embalagem tá perfeita, intacta, tá? Assim furou o bombom, tá? Então, se você for entregar rápido, ok? Se for demorar, de repente pode dar uma murchadinha nesse bombom aqui, tá certo? Então, eu fiz aqui das duas formas pra montarmos o nosso bombom. Vou pôr de ladinho aqui e vamos pegar o nosso papel. pra montar, tá? Deixa eu pegar aqui. Ó, então aqui eu tenho folhas de seda, que nós colocamos assim, bem irregular, pra ficar com as pontinhas. Vou baixar a câmera de novo, pra vocês olharem bem aqui, tá? Olhar bem aqui no papel. Olha lá, gente. Todo irregular. Coloquei quatro folhas de seda. Duas lilás e duas rosas. E por último, o celofane. Esses papéis, gente, você encontra todos lá na Marimel, tá certo? Encontra tudo lá. Vou pegar aqui, gente, a minha espuma floral novamente pra montar, tá certo? Ou pode ser no copo, mesmo no copo. Vou montar esse aqui no copo, ó. Vou colocar os sonhos de valsas, tudo juntinho. Pra gente poder amarrar, tá, gente? Pra não ficar solto no buquê. Porque senão ele não vai dar firmeza. E na hora de você dar pra sua mãe aí, vai... Vai ter problema, tá certo? Só os pega-balão, vai ter que dar uma cortadinha. Porque são maiores que os palitos. Deve ser 30 centímetros esses daqui. Né? Ó. Vamos lá. Vocês estão vendo, ó. Vai ficar uma gracinha também. Dá pra você fazer com ouro branco. Dá pra você fazer com ferreiro rochê. Esse mesmo sistema, tá? Ferreiro rochê com rosa vermelha. Vai ficar show, tá? Ó, vamos juntar todos aqui. Vamos juntar todos no copo. Opa, tá escapando aqui. Esse aqui também tá escapando. Põe aqui. Esse tem que cortar. Tão vendo, gente? Já tá ficando um buquê aqui, né? O de sonho de valsas e ouro branco, você procure comprar pacotes fechados, né, gente? Que é bem mais barato. Lá na Marinel tem ouro branco e tem o sonho de valsa. Preço bem bacana, tá? Chega lá, fala que você viu a live, que você vai fazer vários buquês de dia das mães aí de sonho de valsa. Vou passar tudo que eu pudesse. Eu não queria deixar isso tão baixo nas laterais, mas vai, né, parece que vai ter que ser assim. Ó, vou amarrar... Pode me dar. Vou amarrar com a borrachinha de dinheiro aqui, gente, ó. Durece um monte de perna. Vai dar certo. Borrachinha de dinheiro, tá? Que você encontra fácil. Papelaria, tudo tem. Só pra dar uma ajuda aqui na hora de juntar o buquê, tá certo? Ó, vou pôr ele aqui pra cima. Vou dar uma ajeitada aqui na divisão do... Esse que soltou do... Uhum. Mas tá assim. Ó, eles tão soltando. Melhor eu pegar a vareta mesmo. Gente, pega a vareta é mais massa pra fazer, tá? Mais sossegado. O palito... Não gostei não. Tá meio soltando já. Ó, coloquei aqui, ponho a dobra. Viro esse pra esse lado, tá? Dobro. E viro esse aqui pra este lado aqui, tá certo? Agora eu venho com o laço. Ó, gente, esse laço aqui tem na Marimel. Laço pronto. Chama laço pronto, né? Uhum. Laço pronto, gente, ó. Dá corzinha. Vou virar aqui. Vou amarrar aqui atrás. Bem amarradinho. Olha lá, gente. Deixa eu só arrumar melhor aqui, ajeitar meus papéis. Ó, papel seda, celofane. Você encontra também lá na Marimel. Olha lá, gente. Tranquilo, não foi? Se você quiser colocar umas rosas aqui no meio, põe uma rosa rosa ou pink e vai ficar bem bonito. Legal? Que bom, porque... Ouro branco, ferreiro rochê, tá? Fica a dica aí pra vocês. Olha o nosso laço. Olha que lindo também, gente. Tá? Uma ideia, uma sugestão de preço menor, tá, gente? Sai um pouco mais em conta esse, porque não tem rosas. Aí, se você quiser colocar rosa, também fica bonito. Olha, gente, que legal. E quem que não gosta de sonho de valsa? Pelo amor, né? Sonho de valsa, ouro branco. Eu gosto mais de ouro branco, na verdade. Acho mais minha cara. Lindo, né, gente? Já passou com umas rosas pink aqui no meio? Que lindo que ia ficar. Gostaram, gente, das nossas sugestões aqui pro dia das mães? Também dia dos namorados, tá certo? Olha lá. Assim. Ficou certo aí? Deu. Gente, dá o outro lá pra... Gente, lá vai. Vou segurar os dois bebês. Gente, vocês gostaram? Vão me dizendo aí. Tranquilo pra fazer, não é não? Arruma uma mesinha aí na tua casa. De preferência, bem cedo ou bem mais à tardezinha. Olha lá, gente. Nossos buquês. Gente, fizemos tudo no tempo da live. Olha que super rápido. Super tranquilo. Olha lá. Ficou uma graça, não ficou? Olha que ideia bacana. As rosas da cor que você quiser. Faz tua combinação aí. Combina com o papel, com a rosa. Olha que lindo, gente. Três folhinhas aqui foi dois. Dois papel seda e um celofane. E aqui foi quatro seda e um celofane. Porque esse seda aqui é menorzinho, tá? Então você procura aí. Lá na Marimel tem os papéis. Os laços prontos. Os bombonzinhos. Sonho de vals e ouro branco tem lá. As coberturas selecta. As fitas. Granulado. A fita. Tudo, gente, que você precisa aqui. O palitinho, tá? O palitinho tem também. O espeto tem. É só pedir no balcão que tem, tá? Tranquilo, gente? Olha que ideia legal aí pro dia das mães. E também pro dia dos namorados. Gente, agradeço vocês por terem participado dessa live. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei fazer, né? Espero que vocês tenham gostado de coração, tá bom? Beijo pra todo mundo. Até a próxima live. Lá pro meados de maio, tá? Porque eu vou sair de férias. Volto dia 10. Ok, gente? Volto com a corda toda pro dia dos namorados aí, tá bom? Gente, até a próxima live. Viquem todos bem. Pessoal do Instagram. Pessoal do Facebook. Compartilha essa live, gente. Todo mundo merece ver essa lindeza, não é verdade? Faz sim, Emerson. Olha que tranquilo. Faz assistindo a live. Compra o material. Põe a live pra rodar. E faz junto comigo que vai dar super certo, tá bom? Beijo, gente. Tchau pra vocês. Beijo. 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 Beijo.